...as fezes, haveríamos de fazer o município melhor. Bom, essa é uma história. A outra foi assim. Tô vindo lá do Rio de Janeiro, carro da prefeitura, para ali, Cachoeira e Macaculo, Rivera. Pessoa, salta o carro, desce junto, todo mundo junto. Chega no balcão ali, copo duplo de leite e um pastel. Misturou o pastel lá com leite, tomou. Pessoa, rapaz, leite com pastel? O pau médio tá no Rio, mandou tomar leite pastelizado. Essa é a segunda história. A outra é o seguinte. Tá lá o cara lá, todo mundo, aquela alegria muito grande, tocando nos ritmos baianos, aquela agitação geral, o sucesso da Shemusk. Aí o cara falou assim. Que doce e gostoso, rapaz. Quero mais um pedacinho desse emanjar. Iemanjar. Mãe, aguarda as três, qual é a minha história? Aí se entregou, aí se entregou. Fala aí, pô, segura lá, rapaz, olha, aquela barraca lá do... da Cheboá, e aí come pra lá o negócio, pra casa, pra casa, porque o cara serve um doce daqui legal, me deixou com o ver, eu falo assim, que manjar gostoso, né, Marcelo? Vai comer, né, manjar, pra você ver onde você vai parar. Mas deu certo. Isso é verdade, gente. Aí a Ivaninha falou assim, e eu estou comendo e manjar não, meu Deus.